Uma arquitetura que chama a atenção. A belíssima Igreja da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do rito ucraino, está localizada no bairro Santa Terezinha, em Pato Branco. Foi construída com a ajuda do povo patobranquense, inaugurada em 1984. Mas a paróquia foi criada antes disso, em 1970. Em 2020, completa 50 anos de história. A pandemia mudou os planos da comunidade que estava preparando uma grande festa. Para que a data não passe em branco, celebrações, respeitando as medidas de segurança, serão realizadas. A primeira delas aconteceu no sábado. Hoje, então, vamos fazer uma divina liturgia. A gente vai rezar por todos nessa liturgia, pelas religiosas, pelos padres, pelo povo, pelos que já faleceram. No decorrer do tempo, a gente vai programando, vai fazendo mais atividades. Boa parte das famílias que integram a paróquia são descendentes de ucranianos. É o caso do seu Elias, presidente da paróquia. Os pais eram descendentes, os avós vieram da Ucrânia e é descendente. E a gente nasceu nessa igreja e continua até hoje nessa igreja. Dona Alzira pertence à paróquia desde criança. A agricultora mora na comunidade Vila Bonita, mas frequenta as missas e ajuda na paróquia como pode. Casei, daí teve os quatro filhos, batizei, cresmei aqui, passaram a primeira comunhão aqui e estão continuando aqui na igreja. E a senhora tem muito amor e respeito aqui por tudo isso? Por tudo isso. E trabalhamos sempre por ela. 50 anos tem que comemorar, né? Tem que comemorar. A forma de celebrar aqui é diferente. O padre fica de costas para os fiéis e aos domingos, pela manhã, as missas são celebradas na língua ucraniana. Uma forma de manter a tradição. Ao encerrar nossa entrevista, Padre Sandro deixou uma palavra de fé aos cristãos. Tem um salmista que diz que meu coração transborda de alegria quando está no Senhor. Então, tudo esses 50 anos de história foi tudo caminhando junto com Deus. Então, o importante na caminhada de cada um é tornar companheiro de Deus. E essa paróquia, né? Essa comunidade fez isso. Então, o que eu digo a cada um que tente fazer isso, colocar Deus como seu companheiro no dia a dia, será muito feliz.